Falar agora de carnaval, porque o carnaval vai ser depois da Semana Santa, né? Uma coisa de cada vez. E aí os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial vão ser nas noites de 22 e 23 de abril, portanto na semana que vem, e a gente aqui no SP1, cê sabe, a gente tá conhecendo um tiquinho do que cada escola vai levar pro sambódromo. Hoje vamos falar de quem? Da Vila Maria. O enredo desse ano é, o mundo precisa de cada um de nós. A vila é porta-voz. A escola quer levar uma mensagem de que juntos somos melhores e de que ninguém faz nada sozinho. Ninguém mesmo. Aqui no SP1 é um time gigante. Serão 2.100 componentes e a Vila Maria vai ser a quinta escola a desfilar na sexta-feira. Então vamos agora juntos conhecer um pouquinho mais sobre esse enredo? Que tal? Desde o começo da pandemia, fomos valorizando ainda mais como um é importante na vida do outro e que ninguém faz nada sozinho. A gente vai contar com felicidade, com alegria, porque é realmente aquilo que a escola projeta de social, né? A união entre as pessoas, né? O cuidado das pessoas através da fé, da religiosidade, né? Mostrando o caminho certo e o caminho errado pra ela decidir o que ela vai escolher pra vida, né? E no meio desse desafio nasceu o samba da Vila Maria. O sambista, Dudu Nobre, foi um dos compositores. O grande barato que faz esse samba é justamente ele dar a noção de que estamos todos conectados. Esse samba acaba refletindo muito isso e dá vontade que a gente tem de voltar a celebrar, né? Celebrar a família, celebrar o samba, celebrar tudo que é importante pra nós. Se no samba a vila quer mostrar tudo o que é importante, fora dele, também. A escola da Zona Norte ajuda a transformar a vida de milhares de pessoas. A história social da Unidos de Vila Maria começou exatamente aqui, nesse campo de futebol, há 20 anos. Era uma forma, na época, de oferecer algo a mais pra comunidade, além do carnaval. E olha como eles foram mais longe. Durante todo esse período, mais de 250 mil pessoas já passaram por algum dos projetos que são oferecidos aqui na Vila. A gente tem patinação artística, nós temos aula de canto, desde parte social à parte cultural. Então, a nossa social é muito forte, desde dentista, fisioterapeuta. Enquanto tá fazendo o carro anególico, tá fazendo toda a parte de carnaval, a gente tá aqui, ó, trabalhando no social pra atender a comunidade aqui. Nós temos bastante comunidades em volta aqui. Aqui o Anny entrou no projeto da ecoterapia há um ano. Ela tem autismo e o tratamento já trouxe muitas mudanças. Hoje eu posso dizer que ela tá, vamos aí, digamos aí, acho que uns 80, melhor do que antes, né? É uma maravilha pra qualquer mãe, né? Você vê o seu filho, sim, avançando, se desenvolvendo. Os praticantes como a Kiwani chegam aqui com procuras de melhorias, né? Eles ficam diretamente comigo, recebendo instruções de equitação. É onde eu vejo melhoras, tanto hoje que nós participamos de competições. Toda essa ajuda ao próximo, esse jeito diferente de estender as mãos, vai estar presente na avenida. E a aposta é focar justamente na união. É realmente aquilo que a escola projeta de social, né? A união entre as pessoas, né? O cuidado das pessoas através da fé, da religiosidade, né? É realmente o que diz o enredo, né? O mundo precisa de cada um de nós. Se o mundo precisa de cada um de nós, a vila é porta-voz. Se o mundo precisa de cada um de nós, a vila é porta-voz. A vila é sempre porta-voz.